Ninguém manda me colocar de castigo Consegui, consegui Tirei Ai, tá doendo muito Eu tenho que passar uma pomada Eu só queria saber quem foi que deixou o carro Só tinha eu e ela aqui Então não tem que ter sido ela Porque não tem como o bebê fazer isso Meu Deus, foi a menina mesmo Olha A gaveta aberta Cadeira aqui Só pode ser ela, né? Porque vai subir na cadeira e vai pegar o garfo Ai, meu Deus Essa menina é muito pior do que eu pensava Agora ela vai ter outro castigo Vai ser bem pior que esse Porque eu não posso bater Mas eu posso deixar de castigo, né? Então eu vou dar um castigo pra ela Ah, bem que eu suspeitei de você, né menina? Que pimentinha Sua mãe falou que você era danadinha Mas eu não sabia que era tanto Ai, meu Deus Agora você vai ter um castigo muito pior Do que ficar só duas horas sentada aí Mas como você sabe que fui eu? Ué, você deixou a gaveta aberta Você pegou a cadeira pra subir Pra pegar o garfo na gaveta E só tinha eu e você aqui E eu não fui E seu irmão também não Porque ele é muito pequenininho Ele não ia conseguir Ele nem gatinho ainda Ah, mas você não pode me dar um castigo pior Porque você não pode me bater Ah, e você pode colocar um garfo pra mim me furar? Eu posso Eu tô na minha casa Além de ser assim Meu Deus Ainda é respondona Deixa eu pensar num castigo muito pior pra você Eu não vou te bater Porque eu não posso te bater Porque eu não sou sua mãe Mas eu vou pensar em um castigo muito pior Você já limpou a casa algum dia? Não Eu sou muito pequena pra isso Pois então você vai crescer agora E eu vou te ensinar a limpar a casa Pois então você vai crescer agora E eu vou te ensinar a limpar a casa Já volto Que babá mais chato Eu preciso que ela saia daqui urgente Pronto, peguei aqui ó Água e pano E agora você vai aprender como limpar uma casa Vem aqui Você vai limpar essa sala inteirinha Ó, vou te ensinar até como que é Você vai pegar o pano Aqui você molha na água Aí você vai apertar E você vai pegar e passar na casa Tá bom? Ó, pode ficar aí e limpando Limpar bem A sala inteira Ela me paga Eu não vou ficar sendo escrava dela Minha mãe não fazia isso E nem a tia tia Isaac Ela vai ver E nem a tia 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 Tchau.